Música Militares partiram em dois helicópteros no início desta manhã da base do 4º Batalhão de Aviação do Exército em Manaus. A primeira parada será em São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros da capital, onde as equipes vão se encontrar com interlocutores colombianos e delegados da Cruz Vermelha Internacional, que coordena a missão humanitária. De lá, os militares seguem para o aeroporto de Vanguarda, em Vila Vicencio, na Colômbia, onde eles devem receber as coordenadas para encontrar os reféns. Ao todo, dez reféns devem ser libertados durante essa operação de resgate. São seis policiais e quatro militares do Exército colombiano. Todos eles foram capturados pelas FARC entre os anos de 1998 e 1999. A operação vai acontecer em duas etapas e deve ser concluída até o próximo dia 4 de abril. Música